Muito bem, buscando um lugar no nosso time, meu nome é Ante, eu sou uma roupera local, roupera não, ela é uma costureira, clotier, é tipo, é clotier né, costureira, alfaiate, o professor me falou que, ah tá, pra me dar umas roupas, ela vai me dar umas roupas? Ah, não acredito que eu vou ganhar um kimono lindo, eu ganhei um kimono lindo, não, tô emocionada, obrigada moças, Ei, aqui pra o craftwork, pra gente aprender a fazer a coisa com a mão, ah gente, eu quero trocar agora minha roupa, eu quero ir de kimono, será que eu posso entrar aqui no quarto? Consigo, 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 só quero ver como fica, gente, só quero ver como fica, tá, só vou ver como fica, só vou ver, não vou, que lindo, ah, ficou mó bonito, não, vamos usar o nosso uniforme, cadê? Aqui, server copies uniforme, pronto, yes, só queria ver como ficava a roupa em mim, se servia, meu querido, cadê? Onde é que eu tenho que ir agora? Para lá. Obrigada moça, pela roupinha. Chegamos. Aqui estamos, o lugar, né, o craftworks, lugar pra fazer as coisas, pra craftar. Ah, e aqui é o workbank, é tipo a bancada de trabalho, né? É aqui onde você faz suas coisas. Bem auto-explicativo, certo? Certo. Ah, que bonitinho. Quando você, tipo, ficar lá perto da bancada de trabalho, eu irei, né, te dar os materiais que você precisa pra fazer as pokebolas. Considere isso como um presente pra celebrar você ter passado do teste. O dinheiro que a capitã te deu, é, se sinta livre, né, pra gastar com aquilo que você gostar. Algumas receitas, você... Ah, eu preciso dizer os materiais que eu preciso pra completar elas. É, no workbank, né, lá na bancada de trabalho, é... Só escolha o que você quer fazer e faça, né, e craft. Vai, vamos tentar. É isso, vamos lá no workbank. Bora. Craft. Queremos fazer pokebolas. Craft. Tem quantos? Eu tenho 20 e 20, tá, vamos lá. Fizemos 10 pokebolas. Você colocou, no... Na borsinha. Ah, essa borsinha de escosta que chama... Satchel. Satchel. Borsinha de costa. Uhul, parece que... Quê? Eu sou uma boa pessoa que faz coisas. É difícil de acreditar que foi a sua primeira vez, né, numa bancada de trabalho, minha garota. Será que esse pompom na cabeça dele é o cabelinho dele? Talvez seja, né? Ah, com essas pokebolas feitas, a gente pode usar esse poder pra pegá-los, os pokémons, né? Quanto mais espécies de pokémons a gente puder, né, gravar numa pokédex e outra nota aqui pra você. O que você me deu? Ah, me deu a pokédex! Ah, que bom. Ah, é um livrinho, gente. É um negócio bem, tipo, muitos anos atrás. Início de pokémon. Início de pokémons. Vistos, sete, pegos, quatro. Obsidian Fidilandes. Ah, que legal, cara. Vamos abrir. É um livro, gente. Que da hora. A gente viu aqui, ó. Os pokémons que a gente viu. Ah, que da hora, mano. Ah, tá. Research, tasks. Ah, a gente vai ter tarefas de pesquisar pokémons, aparentemente. E o mapa é que mostra os habitats sobre investigação. Nossa, que da hora, cara. Muito bom, muito bom. Adorei. Eu preparei esse volume somente para você. Eu espero que... te ajude, né, a encontrar todos os pokémons nesta grande região. Eu, tipo, te darei várias missões, né, de pesquisa para ajudar o professor a completar a pokédex. Tá, é isso. Não sei o que ele disse, mas ele falou alguma coisa. É para eu ir para a Fidilandes Camp quando eu estiver pronta, tá? Para eu ir para a Fidilandes. Será que tá frio? Porque essas roupas parecem ser bem de frio, né? Ei, com licença. É... Eu não pude... Se você estiver indo para a Fidilandes Camp, você poderia fazer uma parada para mim? É... Eu sou o guarda, né? Eu fico aqui como guarda, então ele não pode deixar o posto. Mas ele estará aqui no Red Quarta se eu precisar falar sobre isso. Ok. As pessoas vão pedir para eu fazer missões para elas, né? Aí eu posso escolher as que eu faço e elas me dão a recompensa. É isso. São pessoas que têm missões para me dar. É um pipizinho na cabeça. E agora? Temos... Ai, que fofa eu, tchan. Vamos salvar o progresso. Agora temos uma questão muito séria. Nós queremos puxar a história do jogo ou nós queremos fazer 100% das quests entregar tudo bonitinho completar a Pokédex e essas coisas. Porque o que a gente pode fazer? Eu estou perguntando humildemente para vocês meus amigos que me assistem pessoas que gostam do meu trabalho. Podemos focar só na história principal e depois voltar fazendo a sidequests e ir completando a Pokédex ou podemos fazer tudo de uma vez. Aproveitar tudo a história vai desenrolando com as quests. Tá, então vamos fazer o seguinte vamos pegar todas as missões que a gente puder e aí a gente vai fazendo conforme o tempo. Tá, o Rumpel é aquela minhoquinha, né? Já ouvi falar dele? Já? Tá, ele só quer que eu pegue o Rumpel lá o Rumpel Vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar deixar tudo ativo aqui para a gente pegar as missãozinhas. Ah, você é a pessoa que veio do céu? Não sei o que ela falou não da vila ela quer uma Starly mas já tem uma Starly let me see a Starly essa eu já consigo fazer o que eu tenho que fazer? peraí, peraí, peraí show Marlee complete Pokémon entre for Starly complete de Pokémon Tiana, para completar a Pokédex com Pokémon você tem que pegar três da mesma stesse? No! Ok, então No problem Vamos lá O que você quer aqui cara do Handicraft? Tá, ele falou do Shink eu posso pegar o Shink posso? Bora ativar esse aqui também Ah, eu já tenho o Shink que é a Tia Shink e show tu toche Ah tá, eu tenho um Shink para mostrar para ele Ah, tem que falar com ele de novo É isso, gente Ah, tá de costinha Fofo demais, né? Ah Bonitinho Ele falou das orelhas dele e parece uma estrela Não sei Não sei o que ele está falando não gente Mas é isso Complete O que eu ganhei? Dinheiro? Ah não Puxa Tudo bem Tudo bem Então vamos lá Acho que para cá não tem mais ninguém com missões Tá, a gente tem que ir lá no Obsidian para falar com o professor sobre as novas missões e fazer as missõezinhas aqui pegar o Rimpel e mais dois Starlys eu acho, né? Como o Caio falou Para a gente crocosar Vamos clicar aqui Blim Blim Bora Ó, tamo correndo Tamo correndo Ok Ok Vamos fazer isso Então nós podemos para completar né? Porque Dex de vocês tem tipo muitas pesquisas né? Que ele precisa que a gente ajude ele a fazer Os detalhes dessas tasks Ah, eu vejo a palavra task eu penso em task não sei o que é traduzir task É tipo missãozinha sei lá é trabalhinho trabalho objetivo não, objetivo não é mas enfim é tipo uma pequena meta para você bater sei lá alguma coisa assim A gente pode achar essas tasks né? na Pokédex para referência a qualquer momento Ah, ó essas tasks de pesquisa são tasks que a gente precisa bater uns negócios para completar Cada pokémon cada espécie de pokémon tem um diferente número e variedades de pesquisas vai se dar o botão para abrir a Pokédex e aí checar que tipo de pesquisas estão disponíveis para os pokémons que a gente registrou Hum, interessante Quando a gente estiver focado num pokémon selvagem usando o botão ZL a gente pode instantaneamente checar as pesquisas né? as objetivas essas tasks de pesquisas para as espécies pressionando o botão de para baixo né? para abrir a Pokédex na página bem na página do pokémon Alguns pokémons tem algumas pesquisas que não são comuns incomuns então tenha certeza de checar todas antes alguma coisa assim Ah, eu não li o que ele falou A gente vai ganhar pontos de pesquisa e outras recompensas pelo trabalho Agora Nugget Nugget Mais um Nugget 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 tipo Chiquenitos Ele tem mais alguma coisa uma coisinha para compartilhar comigo Pokémon selvagens pode atacar você a qualquer momento quando eles fizerem lute como sua vida dependente disso dependesse disso Dodge o que é Dodge? Não sei o que é Dodge Ah, só me me veja ok? Ah, você tem que estar apta de fazer o que eu faço O que você vai fazer meu querido? Aqui vou eu Nossa É para desviar dos Pok Viu? Isso é Dodge Ah, é tipo um dashzinho Tombalhotas Ah, isso vai evitar que a gente se machuque com a força do ataque de um Pokémon Selvagem Ah, quando aquele Shinx me pegou com o choque do trovão Tá, ele fez alguma coisa lá com o Securicorp e eles foram salvar ele Ah, mas aí não precisa se preocupar Ah, você me tem aqui, né para te dar dicas eu irei ensinar você tudo Valeu aí, moço Valeu aí, moço Ah, tá Follow Ray to learn some tips for carrying out his arches tasks Tá, vamos seguir ele para aprender mais umas umas paradas Eu quero achar outros Pokémon Tem mais Pokémon por aqui Alô, Pokémon Alô, Pokémon Gente, olha esse céu Que bonito esse céu Olha esse sol Olha essas árvores Olha essas Bidolfes Ah, e seja pronta para alguma coisa do Server Corps Foca no Pokémon com o botão ZL e aí aperte o botão para baixo para abrir a Pokédex Você vai ver as tasks que você precisa para aquele Pokémon Lá vai ele Você viu se tem alguma missãozinha para o Bidolf? Ah, não sei o que ele disse É isso mesmo Blá, blá, blá blá, blá Vamos lá Vamos aprender Vamos aprender se tem mesmo Tá, e é tempo de uma batalha Pokémon Lembre-se o que Ah, tá O negócio de mudar lá os bagulhos que nem a capitã falou Se você tem itens Pressione X para procurar seu Pokémon Tá, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Cadê a Bidolfzinha? Aqui, ó A gente mira nela Mas aí a gente aperta para baixo Ah, mas não é assim, não é assim Espera, espera, espera Não Eu taquei o Pokémon para lutar com ela sem querer Ela vai morrer Se eu apertar para baixo não aparece a Pokédex na batalha Não era para eu ter apertado para baixo Nesse jogo o clima muda? Não sei Ah, a Bidolf não morreu ainda Fui Rolou no meu Shinx Oh my God a gente só tem um Kick Attack Shinx Boa Não Vamos capturar ela Não, 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 não Aqui, ó Aperta o botão Errado Droga Pera Aqui Tem um bicho aqui dentro do meu do meu quarto Taca a Pokébola Ei Fogos de artifícios Yes Fogos de artifícios Capturamos a Bidolf Volta, Shinx Mas eu não queria você não, mano Aqui assim agora Eu queria Pegar aqui, ó Tabidolf Mirar nela aqui assim, ó Não Ah, velho Apertei o botão Quer dizer Eu soltei o botão sem querer Ah, tá Eu tenho que abrir a Pokédex Research Starsky Forbidolf Aqui, ó Number Kalf Number of Heavy Especimente Kalf Number Defeat Tá Number of Different Form Eu obtém Ah Menos duas Pokébolas Você viu, mano Tomar no cu Menos de Pegas Pegas O que é Pegas? Sei lá o que é Pegas Que hora? Na sua cara Ah, enfim Talvez seja isso Ah, legal Todos os Pokémons da mão Aprendem Maravilha Deixa eu ver aqui a Pokédex Se mudou alguma coisa Ó Number of Tem Ah Ali em cima São as missões Ali Number of São os números De Pegas Pegas Pegamos uma Pegamos três Depois seis Doze Vinte e cinco Mas ok É sobre isso Vamos lá Falar com o molequinho E aí, minha querida Ah Bem no seu rabinho Nice Mais um fogo de artifício Pra mim Mais um fogo de artifício Pra mim É o último Descubar Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma